Júlio César está recuperado de uma lesão contraída há mais de um mês e foi convocado para a viagem em Aroca. Mas Jorge Jesus não revela-se o guarda-redes brasileiro. Vai para a baliza por troca com o Artur. Em relação ao Júlio César, como é óbvio, nós não... amanhã vamos partir com o primeiro. São os jogadores e não lhe vou dizer do número 1 ao número 11 quem vai jogar. Portanto, também não tem justificação nenhuma se vai jogar o Artur ou se vai jogar, neste caso, o Júlio César. São cinco os jogadores em risco de não poderem defrontar o Braga na jornada seguinte, caso vejam cartão amarelo. Maxi Pereira, Eliseu, Sálvio, Gaitan e Talisca. Mas não será por isso que o técnico encarnado vai mudar a escolha do 11. O mais importante é o próximo jogo e o próximo jogo é com o Aroca. Se eu achar que sejam os jogadores que tenham que ser lançados nos primeiros jogadores que vão para o jogo, não é por aí que eu vou deixar dois para eu jogar. Até porque a diferença para o segundo classificado está curta, um ponto separa para já o Benfica do Futebol Clube do Porto, o único que ainda pode disputar o título com a equipa da Luz. Ninguém tem dúvida que esta luta vai se fazer a dois neste momento. Mas o treinador do Benfica não sente a pressão, confortado que está na dependência do que a equipa fizer até final da temporada. Não nos preocupamos com os outros, temos que nos preocupar é connosco e com os nossos adversários. Nós temos feito o nosso trabalho e queremos continuar com o nosso trabalho. Portanto, os outros para nós não contam para nada, deixe que o Benfica ganhe, que é aquilo que a gente quer fazer. E este domingo, Jesus espera uma casa cheia de benfiquistas num estádio que visita pela primeira vez, depois de, na época passada, ter disputado o jogo com o Aroca em Aveiro, onde venceu por 2-0. O que é isso? É isso aí. É isso aí.